O vídeo de hoje é uma parceria com a marca Poir, aqui do Rio, que é uma marca que tem um estilo super romântico e eu fui desafiada pela marca a criar três looks que eu conseguisse deixá-los mais criativos, mais descolados, mais praianos. E esse aqui é o primeiro look que eu escolhi, é um vestido todo listradinho de azul e branco, com umas flores bordadas, super romântico, mas como que eu faço pra deixar ele um pouco mais contraído e praiano? Eu coloco acessórios, como o sapato e a bolsa, se guardaria num material bem rústico pra dar esse contraste com o romântico e eu acho que fica a cara do Rio de Janeiro. Aí depois é só adicionar um óculos e pronto, você já pode sair. Bom, e o segundo look que eu escolhi foi essa blusa aqui de renda, ela toda rendada, com esse detalhe aqui no ombro, que eu achei lindo, ficou um pouco assim pra fora. O short é um tom rosé, nude, que tá super em alta agora, ele tem um bolsinho das duas laterais e o cinto que também já vem com ele. É uma graça super romântico. Então eu acho que esse é o look perfeito, assim, pro verão no Rio de Janeiro, que é quente. Tá super arrumadinho, o short de afaiataria. E ao mesmo tempo tem essa vibe carioca quando a gente coloca um acessório, né, uma bolsa com a alça, assim, de bambu, um sapato de cordaria, leva um álcool dos escuros também junto. Eu acho que super combina. E colocando um brincão, assim, também pra dar um charme. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O look que eu escolhi pro terceiro dia é um look mais sofisticado, mais delicado. Dá pra perceber isso pelo tecido e pela modelagem desse vestido. Que eu gosto tanto quando misturada com peças mais rústicas, como eu já comentei aqui, né? Então pro look de hoje eu escolhi esse vestido, uma bolsa de palha e um sapato também de cordaria. Só que um pouco mais arrumado do que os que eu escolhi entre os outros looks. Essa renda é maravilhosa. Eu combinei com um brincão pra deixar mais descolado. Não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, mas o nome Poire significa pera em francês. E que já remete, né? A uma fruta mais delicada, mais sofisticada, de sobremesa. E além disso, a inspiração da marca remete a esses países também. A França, Itália, Portugal, Espanha. E a moda, a arquitetura, a cultura e o estilo de vida desses países mesmo. E o último look que eu escolhi é um vestido branco, também rendado. Com esse detalhe maravilhoso aqui no braço, eu acho lindo. As costas dele também são lindas. Eu acho essa modelagem um charme. E aí, assim como os outros, eu também joguei um brincão. Esse aqui, ele lembra uma coisa fundo do mar, né? Porque tem o turquesa, tem o coral, que também tá super em alta agora. E eu adicionei essa clutch colorida, com detalhes embusos também. Que, enfim, completa totalmente a vibe aqui. Deixa o look com mais vida, mais colorido. E eu adorei. O que vocês acharam? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos. Espero que vocês tenham gostado dos looks escolhidos com essa parceria com a Poir, que é uma marca super querida. E vejo vocês, então, no próximo vídeo. E aí, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos.